Baby 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 Esta é a parte em que percebes Que esse mundo não aceita o nosso ofício Baby Este mundo é que é que percebas Que sem mim também ficavas bem Baby Esta é a parte em que tu dizes que me queres Eu te digo que é difícil Baby E se não me der sabes bem Que porquê eu fiz tudo Tu Porquê eu fiz tudo Tu Baby Diz que eles não vejam Tudo o que vocês A gente se deixa-se Não há respeito Então fecha essa porta Tu queres o meu beijo Então beija-me Por mais que eu te almejo Tua amiga deixa-se Teu pai não deixa Tua mãe não deixa Então que assim seja Se me deixares é deixa-me Então deixa-me Tu conheces o problema Mas tem calma Espera aí Espera aí Na tua casa São entre os semelhantes Ou vocês tipo de meter a Whittler Espera aí Espera aí Puxa a gente sai As escondidas do teu cubico Tipo vamos para um assalto Bom bom Quando os teus cocas Já não estão no teu cubico É tipo filmes com ação Tipo dico slow down 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 Mas oh baby calma 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 É só um drama novo e passa com esse karma também Mas oh baby calma 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 É só um drama novo e passa com esse karma também Hey baby Esta é a parte em que percebes que esse mundo não aceita o nosso vício Puxa 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 O que é Deus na vida, tipo isso é justo Ninguém disse que ia ser justo Por isso é que nada não vai dar Dá-me o teu level, então dá-me uma prova Que prova esses problemas, que prova-me São nada ao lado das verdades que eu já te ofereci Mas no teu mundo eles dizem que é grave E sabes, no meu não cais Porque aqui não há gravidade Mas depois há problemas para ti Eu quero-te aqui Nem que eu tenha de lutar Contra a Popo, eles nunca vão arrebentar Nossa Popo, é a vontade de lutar Contra o control Que tu tens a ver que a sorte não é a nossa cliente Vá para alimentar as genas e tu ir E todos a tua volta, todos sem confuir Que notavas o meu empenho do programa Sempre que eu te agarro no teu quarto é bang bang Ué, ué, tipo eu tenho a minha dente Na tua cama slowdown Sou teu primeiro homem, puro tipo soda Muita aproximação connosco não é só Vais ter de conviver melhor com essa solda A dole, down, slow, down Baby, esta é a parte em que percebes que esse mundo não aceita o nosso vício Baby, este mundo é que é que percebas que sem mim também ficavas bem Baby, esta é a parte em que tu dizes que me queres Mas eu te digo que é difícil Baby, e se não der sabes bem que por ti eu fiz tu Baby, este mundo é que 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 eu fiz tu Obrigado.